O que é isso? O que é isso? O que é isso? Falei! 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 Na empolgação dessa porra desses botão pra trás aí Filha da puta Que especial! Ai mentira não, não faltou um especial não véi Mamora! Não! Meu Deus Ai meu Deus, é gotinha É gotinha Voltei, voltei Se você curte arte digital Segue meu canal de arte lá Link no comentário fixado Errou! Ah, o elevador chega ali Agora eu saquei Então o elevador é pra pegar ali O elevador era pra seguir em frente Mas não, o elevador sofreu Aí não é tão forte Comentei O elevador E aí É É É É É É E dança, e dança, e acena para a câmera. Ai, um franguinho com batata doce com o palha. O que é isso aqui? Um ferro? É um ferro. Vou pegar você e fazer a sogra do ferro. Fudeu, rapaz. Lá vem o TCK. Ai, eu quero ir o seu bumbum. Libera o bumbum, cara. Libera o bumbum. Libera. Bumbum. Vai tomar no c*****. O que é isso? Aí em frente tem uma varanda? Aonde, mano? É essa varanda, mas não é. Não procede com a visita. Cuidado da m*****. O que é isso? Calma, calma, calma. Rapaziada, quem puder deixar o like e se inscrever vai ajudar muito. E também quem quiser entrar no grupo do Telegram pra ficar por dentro de sorteios e mandar seus clipes tá aqui na descrição. O que é isso? Nem perto de Next Stage. Eu não vou embora. Da empolgação nessa porra aí, velho. Da empolgação nessa porra desses botão pra trás aí. Filha da p*****. Vai tomar no c*****. Ô, cara, dá um passinho, é o bumbum que é o Michael Jackson. Pula pra trás e se joga. Boneco buceta da p*****. Batei! Filha da m*****! Batei! Caralho! Porra! Filha da m*****! Porra é essa, velho? C******! Ai, caralho! Eu amo chachá, mano! Eu amo chachá, velho! Na moral, mano! Aqui é especial! esse jogo é lixo esse jogo é lixo demais velho sério meu o cara que desenvolvedores desenvolvedorzinho desse jogo ele tava usando uma drogazinha amuada viu esse cara tava drogado Sério mesmo e não era da boa não era da da moada sabe o craque tava fumando craque matei porra matei caralha matei puta que pariu velho o caramba mané matei porra matei caralha Eita sabia que ele ia deixar barato sabia que ele ia ter que apelar eu sabia eu travei no canto mano eu tô travado eu tô literalmente travado eu tô literalmente travado eu tô literalmente travado eu não consigo andar legal jogo bacana não é um legal bacana demais isso isso é perfeito isso não é assim isso pega nós pega nós pegou a metade da vida dela tô chegando a começar ela defendeu o está brincando gente ela defendeu o stand eu não tô acreditando que ela defendeu o ela defendeu essa era ela defendeu o stand eu não acredito ai meu Deus ai meu Deus é gotinha é gotinha voltei voltei eu odeio o boss com duas fases se eu pudesse fazer um abaixo assinado eu seria o primeiro assinar ele falaria proibido boss com duas fases muito menos oito boss seguido com duas fases eu acho isso zoado demais cansa muito da preguiça tô brincando viu pessoal pode usar ajudante sim aí eu não uso mesmo porque eu tô chupando a porra da piroca que eu tô preso de novo nessa porra da puta mano porra eu tenho travado no canto mano porra de inferno mano eu sempre travo no canto mano tá duro viu chat não tá fácil daqui não muito bom eu gostei pra caralho desse jogo o jogo tá eu quando eu joguei a de quer dizer quando ele foi anunciado parecia bom demais joguei a demo hypei mais joguei o jogo bom para caralho tá que jogo bom mano nossa senhora única coisa então ó o que eu gostei desse jogo foi tudo muita coisa boa quase tudo vai cara a única reclamação maior minha pode ser que talvez alguém não concorde é que mano a maioria dos boss são duas fases e cansa pra caralho velho mano tipo acho que os três primeiros não são do quatro para frente todos os boss são duas fases cansa pra caralho nossa senhora isso é choro não literalmente termineu o jogo e você provavelmente nem consegue terminar tá não baixa a bola tá baixa a bola se a parar no terceiro boss e abandonar o jogo tá bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí